O que acontece é que os nadadores estão lá, entre aspas, pendurados, né? Fazendo força e o pessoal fica gritando na hora do árbitro dar a partida. Isso só prejudica os atletas. E sobe a temperatura aqui e já dispara na raia 3. O Eric de Aragão do Itamirim vem aí, abraços largos, bem na frente e vai fazendo as honras da casa. Não tem pra ninguém e chega aí com 34,73. E o tempo do Luca foi 34,56. Segue liderando a competição. E agora vem a última série e a medalha tá em jogo. Tchau. 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 Tchau.